Eeeeeee Esse é o DJ Lemão O original Tá ligado DJ Lemão Original Aprenda a respeitar o homem não Seu pensado em púre e toma Seu pensado em púre e toma Tapa na bunda da estafadona Seu pensado em púre e toma Seu pensado em púre e toma Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome.